Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar de um assunto que tem causado bastante discussão no vídeo que eu postei de como aumentar a pressão na caixa d'água da sua casa. Bom, esse aqui é um sistema bem simples de como é feito normalmente. Por aqui, a seta indica a entrada dessa água que vem da rua. Ela sobe o encanamento geralmente de 25 milímetros e enche a sua caixa d'água. Tem a boia aqui quando fica cheia. E a sua saída aqui no nível mais abaixo. Cheia de um cano de 50 milímetros. Faz a saída da água e distribui para a sua casa. Ótimo. Essa é a situação habitual do começo. Para você conseguir utilizar a água da rua em toda a sua casa, é necessário fazer esse jumper aqui. Esse caminho. Esse é o encanamento que dá continuidade. É um cano ligado de 25 milímetros. Ligado na entrada da rua que dá acesso até a casa. O que você vai precisar para isso? Bom, vamos por partes. Para fazer essa ligação aqui, primeiramente, você vai usar aqui um T de 25 milímetros. Para acessar aqui. E aqui nessa parte, como vai ter, geralmente, 50 milímetros aqui e 25 milímetros aqui, um T com redução, né? Já consegue fazer isso. Ótimo. Qual que é o problema de você deixar assim? Primeiro, aqui, a pressão da rua vai vir, vai vir por aqui e vai encontrar ela fechada. Como é muito forte, ela vai continuar a pressão da água aqui. Vai estar todos os dias da sua casa desligado, por exemplo, à noite, quando estiver dormindo. E aqui a pressão vai continuar e vai encher a caixa d'água por baixo, tá? Então, o que você precisa para evitar isso? Bem aqui, você instale uma válvula de retenção. Qual que é o esquema da válvula de retenção? Fazer com o fluxo de água só vá para um sentido. Ou seja, a válvula de retenção tem que deixar a água só ir para baixo. Não deixar subir a água aqui, tá? Então, aqui, vou até escrever aqui, vamos usar uma válvula de retenção. Ótimo, uma válvula de retenção aqui. Uma outra situação que também precisa de válvula é o seguinte. Numa situação hipotética de acabar a água da sua casa. Acabou. O que vai acontecer? A água que vem da rua, ela vai parar de vir. E a água que está aqui vai retornar. Então, o que vai acontecer? Como aqui está a boia, a água que está dentro desse cano aqui vai retornar, vai retornar até acabar. Ótimo. Aqui vai estar cheio de água também e vai retornar. Aqui, como está o sentido da caixa da água e mais a válvula de retenção deixando cair para baixo, vai sugar toda a sua água e levar embora. Então, o que você precisa? De uma outra válvula de retenção bem aqui. Porém, esse sentido da válvula de retenção tem que vir só para cá. Ou seja, a água não pode ir para lá. Tem que só vir da rua. Tá? Então, vamos colocar aqui também uma válvula de retenção. Todos os itens são bem baratos. Melhor instalar uma bomba, por exemplo, se você quer utilizar. Ótimo. Está aqui a válvula de retenção para evitar essa situação. E por último, por questão de segurança, você instale bem aqui, no meio dessa ligação, um registro. Para que o registro? Se você quer utilizar só a caixa d'água. Só quer usar só a caixa d'água aqui. Não quer mais essa pressão. Por que não quer? Porque está frio. Por exemplo, na época de frio, vai aumentar tanto a pressão da sua casa que a torneira vai ficar muito forte. Tudo fica muito forte. Então, se você não tem registro no seu banheiro individual, ou registro na sua cozinha, ou outros registros na sua casa, tudo vai vir muito forte. E é bom fazer esse controle. E através desse registro, se você não tem na sua casa, você vai controlar a força da água que vai potencializar aqui. Então, por exemplo, se o registro estiver fechado, o que vai acontecer? A utilização normal, né? A água da válvula vem aqui, vai bater aqui e não vai passar para cá. Vai só subir para cá, alimentar a caixa d'água. A caixa d'água, por sua vez, vai utilizar só a pressão da queda da água, dependendo da altura que tiver. E vai descer e não vai utilizar daqui. Então, é bom ter esse registro para que você controle, feche ou libere a água. É bem simples. Infelizmente, quando eu fiz o vídeo lá em cima, eu acabei... Eu sentei eu e o meu pedreiro para fazer esse aqui. Acabei me embananando na hora de explicar e não ficou tão acontento assim, né? Apesar de ter colocado embaixo algumas informações, não ficou tão bom. Então, eu resolvi fazer esse aqui. Esse esquematizado para auxiliar, beleza? Então, um último resumo. Precisa de duas válvulas de retenção para poder fazer o direcionamento certo da água, para não encher a caixa d'água por baixo e nem retornar a água quando acaba a água da rua, tá? Aqui a conexão que liga a água da rua até a saída da sua casa, por um cano aqui, né? Ligado. E o registro para controlar, beleza? É super simples. Eu vou fazer essa modificação aqui em casa também. E depois eu venho mostrando para vocês como é que ficou, tá bom? Valeu, até a próxima.